Bom dia, boa tarde, boa noite, bons negócios. Estamos ao vivo aí pelo canal Ajuda a Empresaria Brutária. Nós estamos presentes tanto no Facebook, no Google Meu Negócio, quanto no Instagram. E a dica de hoje é para aquelas pessoas que estão aí no dia a dia do serviço, e para os empresários, para os líderes, para os colaboradores, vocês podem utilizar no dia a dia da sua vida profissional o GD. O que é o GD? É uma ferramenta administrativa. É uma ferramenta onde você vai fazer uma anotação. É isso que é o GD, um guia de dedicação. Você, além de fazer as suas rotinas operacionais, muitas vezes, alguém que é superior a você, às vezes o dono da empresa, ele vai pedir para você fazer um quilômetro extra. Vai falar assim, olha, faz tal rotina a mais para mim dentro da empresa. E você, além de fazer aquela rotina que você faz incansavelmente todos os dias, você vai precisar fazer isso que estão te pedindo. A empresa está precisando disso. Então, você não pode esquecer. Senão, aquilo vai ficar marcado no seu histórico. Ah, esqueceu uma vez, esqueceu duas, esqueceu três. Porque é assim, a rotina te tira a atenção. A rotina, ela te suga, ela te suga a energia, são oito horas de trabalho incessante. Então, a dica que eu te passo agora, tem um caderninho, tem uma folha que você vai adotar. Essa folha vai servir para você como um guia de dedicação. Além de você fazer aquelas rotinas que são lhe pedidas todos os dias, todas as horas, você tem aquele GD para te guiar, guia de dedicação. Você vai ter que ter um guia de dedicação, que é aquilo que te pediram para você fazer o extra. Entendeu? Além daquela rotina operacional que lhe cabe fazer, por isso que você está empregado, lhe cabe também fazer essa rotina extra. E essa rotina extra é o guia de dedicação. Você vai anotar no seu guia de dedicação. É uma folha simples. Onde você vai olhar, olha, número um, fazer tal solicitação, atender tal solicitação, ligar para tal pessoa, comprar tal equipamento, fazer tal cotação, conferir tal coisa. Isso é o seu GD, certo? E o mesmo acontece para quem é gerente, para quem é diretor, para quem é dono de empresa. Ele precisa ter um guia de dedicação, um GD. O que é isso? Ele vai ter essa ferramenta administrativa. Você pode anotar no seu celular, normal, e você vai desenvolver o hábito de acessar sempre esse GD, guia de dedicação. Ou seja, aquilo lá não pode ficar sem fazer. Não pode. Você vai começar o dia, vai falar, nossa, tá tranquilo hoje o dia, né? A área comercial, muitas vezes fica esperando o cliente chegar, mas a área comercial pode ir buscar o cliente, né? Então, peraí, coloque na sua rotina que você vai, se caso não tiver cliente na sua loja, vai ligar para os clientes, vai ajudar a empresa nessa área. Então, o GD é isso, guia de dedicação. E aquelas pessoas que são diretores, eles têm que fazer N tipos de atividades. E que tipo de atividade é essa? É, às vezes, na área comercial, é na área financeira, é na área administrativa, é na área de compras, é na área da gerência, é na área de gestão, é reunião uma atrás da outra. Então, vocês que são gerentes, diretores, essas coisas todas, precisa ter esse GD, precisa ter esse caderno, esse guia de dedicação, para não se perder. Então, chegou no dia cedo, 8 horas da manhã, começou a trabalhar, está tudo tranquilo? Não, você tem o GD, aquilo que você tem, aquelas pendências administrativas que você tem que desenvolver. Por isso que você ocupa esse espaço, porque você é responsável por esse espaço que você ocupa, tá? Então, crie o hábito de desenvolver esse GD, guia de dedicação. Isso vai ajudar você a ser mais eficiente. Tendo esse guia de dedicação, seja ele no celular, seja ele no caderno, seja ele numa folha A4, você às vezes está com 15 GDs, pode saber que você está sendo solicitado, pode saber que você é importante para a empresa, pode ser que nós, você e outras pessoas se comunicam do mesmo ofício. Mas se você estiver desenvolvendo mais, seja você empresário, você dono da empresa, você diretor, você sócio da empresa, você colaborador, você gerente, se você estiver desenvolvendo mais, você vai ser mais reconhecido, entendeu? Então, você precisa ter ferramentas administrativas ao seu dispor, você precisa utilizar essas ferramentas para te ajudar. E uma ferramenta super simples que está aí na sua vista, no seu jeito de levar a sua vida empresarial, a sua vida de funcionário, ou de colaborador, ou de gerente, né? É só anotar esse GD. Anota GD. Então, você conversou com um gerente, aí ele te pediu alguma coisa, aí você anota. Fazer tal rotina, fazer tal, conferir tal coisa, expedir tal produto, e assim sucessivamente, né? Então, são os ofícios, além do seu operacional. Essa você já sabe de rotina, né? Mas aí você vai e anota tudo isso. Anotou 10 GDs, você tem que no final do dia fechar seu caixa. Opa, o que eu não deixei, o que eu não fiz? Ah, eu não fiz o GD1. Guia de dedicação 1, o 2, o 3, o 4, o 4, e assim vai. Aí você transfere para o dia seguinte, e no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. E assim você vai vencendo esse obstáculo do dia a dia. Você vai crescendo, você vai melhorando, a empresa vai retribuindo, o universo vai retribuindo com você, tá? Então a dica de hoje é assim, essa dica simplérrima é essa. Anota o que tem que ser feito. Conversou com 10 pessoas, anota, anota. Veja se isso é da sua rotina, se isso está do seu alcance, anota. 1, fazer isso. Número 2, fazer aquilo. Número 3, fazer de novo, tal rotina. E assim tá, guia de dedicação. Por quê? O que que acontece? Você vai fazendo outras atividades no decorrer do dia, e não sobra tempo para você fazer aquilo que estão te pedindo. Então você tendo esse guia que vai estar no seu bolso, vai estar no seu celular, né? Então você vai se destacar. Porque você tem algo a mais a fazer, a rotina extra a fazer. Então, essa dica, espero que tenham atendido. Eu uso muito. Eu saio de uma manhã, aí eu falo assim, o que mesmo que eu vou fazer? Aí o que você faz? Você olha nos GD, nossa, tem tal atividade a fazer, eu tenho que correr com isso. Tem outra atividade número 1, atividade número 2, atividade número 3, 4, 5. E é tão gostoso no final do dia você falar assim, nossa, eu fiz a atividade 1. Eu fiz a atividade 2, eu fiz a 3, a 4, a 5 e assim sucessivamente. É muito bom, né? É muito bom ser útil. Então, para você ser útil, para você ir melhor na sua empresa, ir melhor na sua função, para você ser uma pessoa intitulada, nossa, aquele cara, você pede as coisas, ele faz. Use esse GD, não tem mal nenhum, só vai te ajudar, tá? E nós estamos falando aqui do canal Ajuda Empresarial. Ajuda Empresarial e Tributária, além da ajuda empresarial, nós temos ajuda tributária. E se você tem empresa do lucro real, lucro presumido e simples nacional, né? Você pode ainda contar com os nossos serviços. Nós temos uma equipe completa na área de restituição, na área de aumento de lucro, né? E se você quiser que a gente apure para você quais são as possibilidades, né? De aumento de lucro, de restituição, pode falar com a gente que a gente tem uma equipe completa. Eu faço geralmente uma apresentação usando o Google Meet. 84 dias para terminar o ano, né? Esses dias eu falei, faltavam tantos dias para terminar o ano, mas aí me falaram assim, é Rogério, falta pouco tempo, sim, falta um quarto do ano para terminar, mas agora esse período que nós estamos vivendo, ele demora um pouco mais, ele é mais lento. As empresas param por causa de feriado, fim de ano, então não é só um quarto não, o tempo é menos ainda. Então você que quer ver se existe possibilidades para a sua empresa, né? A nossa especialização é a de ajudar a sua empresa na área de recuperação de atributos, tá? Eu tenho uma equipe completa para dar suporte para a sua empresa, né? Para te ajudar a ter maior lucro, né? É isso que eu faço pelo Brasil todo. Sempre chega alguém no meu Instagram, tirando dúvida. Nós temos um grupo de WhatsApp acontecendo, né? É um tal de entra gente, entra gente, sai gente, chega gente querendo oferecer o produto. Se você estiver em empresa também, pode ir para lá, pode estampar o seu logotipo no seu WhatsApp, né? Lá dentro do grupo nosso, do grupo do Ajuda Empresarial. O meu site é ajudaempresarial.com.br E meu canal, tanto no Instagram ou no Facebook, é Ajuda Empresarial e Tributária. E os nossos conectados, né? A gente só aumentando, só... É muito bom a gente poder ser útil, a gente poder ajudar um pouquinho. Não é ajudar tudo, ajudar só um pouquinho. Um pouquinho que a gente consiga ajudar, já é muito gratificante. E eu fiz algumas anotações das pessoas que são conectadas comigo, né? Eu queria mandar um abraço aí para a mercearia 1º de maio, lá da cidade de Jacareí, São Paulo. A Rede São Marco, lá em Braço do Norte, em Santa Catarina. Supermercado Santa Bárbara, em Minas Gerais. Modelo Supermercados, em Tassiba, São Paulo. Essa chegou por último agora, né? A gente já está mandando um alô, um abraço para toda a equipe aí. Lá o posto São Benedito Flores, lá no Ceará também, está conectado com a gente. Posto Shell Alvorada, lá em Francisco Beltrão, lá no Paraná. Nosso muito obrigado. Posto Tigrão 2, Baiporã, lá no Mato Grosso do Sul. Tanques União, lá em Recife, em Pernambuco também. É um dos conectados conosco, pela rede, pelo Instagram. Meu muito obrigado pela parceria no quesito de Instagram, né? E posto Max Mbiara, lá de Araxá, Minas Gerais. Nosso muito obrigado para esse pessoal todo, né? A dica desse simples vídeo foi o GD, que é o Guia de Dedicação. Pegue essa visão, pegue essa ideia e que você vai ver que você vai fazer diferença na rotina que eles estão te pedindo, tá? Nosso muito obrigado. Valeu por mais um vídeo. Boa sexta-feira. E um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.